Olá pessoal, boa noite! Está no ar mais um Só Peruíbe Salva, o programa que vai salvar a vida de mais uma pessoa aflita, não é mesmo? Bom, vocês viram esse programa agora que passou aí? Tá tendo todo um rebuliço por causa dessa brincadeira do copo. Gente, não faz isso em casa, tá certo? Bom, quem está na linha? Oi, Peruíbe, tudo bem, cara? Quem tá falando? Oi, aqui é Roberto. Oi, Roberto, fala de onde? Pô, eu tô falando aqui de São Paulo, amigo, tudo bem? São Paulo, capital? Isso mesmo. Que maravilha, hein? Que posso ajudá-lo? Eu tô com um probleminha aqui, meu querido. Eu comprei pro meu mais velho um desses copinhos aí que vocês estão vendendo e não tá funcionando, sabe, querido? Eu tô dando uma olhada aqui, o menino tá muito magoado com essa situação e o problema é que não funciona o copo, tá? Deixa eu perguntar um negócio, você comprou o copo pro garoto, essa brincadeira do copo? É, isso mesmo, eu mais velho, sabe? E não tá funcionando? Não tá funcionando, meu querido, não tá. Eu olhei pra ver se é a pilha, mas parece que tá tudo em ordem aqui. Entendi. Então, vou falar um negócio pra você, rapaz. Tá. Você tem que se contentar com isso aí e usar esse copo pra outras utilidades. Você pode tomar um uísque com esse copo. Mas isso é um absurdo, amigo. Eu comprei pro copo funcionar. O moleque é ligado nessas coisas aí do capeta e ele quer ver o copo andar, rapaz. Mas, rapaz, não tem esse problema, não. Toma um uísque com seu filho, entendeu? Não tem essa aí. Eu acho que você tá encucando com coisa... Como brasileiro é exigente, né? Meu amigo... É um povo chato. Você não sabe o inferno que vai ser a minha vida com esse moleque me atormentando por causa desse copo, amigo. Olha, rapaz, eu acho que você tem que se contentar... Vocês tem que mandar um copo novo. Que, mandar copo novo, rapaz? Ó, vou desligar esse cara aqui, ele tá enchendo muito chato. Esse não é assim não, tá sabendo? Eu vou procurar o Procon. É, vai, vai, liga lá pro Procon, então. Não vem ligar aqui, deixa eu... Você vai ver, rapaz.